Boa tarde galera do canal JNJ Rodrigues, hoje estou aqui para mim compartilhar com vocês o câmbio da máquina Electrolux, 12 kg, estou desmontando ela para vir trocar o câmbio, está vendo aqui o câmbio dela aqui está toda enferrujada, está vendo então estou desmontando o câmbio da máquina Electrolux para mim colocar um câmbio zeradinho, então estou mostrando para vocês e quando eu for colocar outro câmbio novo eu irei mostrar novamente para vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês grandiosamente e quero desejar a todos uma ótima semana de bênção e vitória para todos e divulgue esse canal para os seus amigos, para as suas amigas, que Deus lhe reconfensar grandiosamente aquele abraço a todos, JNJ 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 JNJ